Olá família, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, gente, olha só, esse vídeo do Ivan Borgatti aqui tá muito legal, muito legal, porque esse vídeo aqui, né, o tadinho do Zezé ficou com medo de ligar pra polícia, pois é, o Ivan, né, hoje ensinou ao Zezé como ligar para a polícia, caso em algum momento o Zezé precise, né, ligar pra polícia, se caso, quem sabe, talvez, a Nena, mas acho que Nena não aparece mais por lá, não, lá não tem mais canto pra Nena, não é verdade, você concorda comigo, fala aqui nos comentários, mas, o Ivan ensinou ao Zezé ligar para a polícia, porque, dessa forma, né, o Zezé vai ficar craque aí em fazer ligação, até porque é preciso, né, é preciso o Zezé saber ligar, porque caso aconteça algo ali estranho, né, ali na sua propriedade, ele pode ligar pra polícia, pra polícia, e dessa forma, a polícia ser acionada e ir lá, é, ver o que realmente acontece com o Zezé, mas bem, o legal, gente, é que o telefone do Zezé não para de tocar, o Ivan gravando o vídeo e o telefone tocando, o Zezé lá, ia lá, atendia o telefone, falava com as pessoas, é, que ligava com ele, tá super legal esse vídeo, então você pode assistir esse vídeo completo lá no canal do Ivan Borgatti, você vai rir bastante, porque a forma do Zezé atender o telefone, a forma do Zezé falar no telefone é muito legal, muito, muito, muito legal, e a gente dá risada, né, com o jeito, é, do Zezé, e dessa forma, também os visitantes que foram lá, né, que foi aquele casal que veio de São Paulo, tava lá, foi quem doou esse telefone aí, pra o Zezé, e eles ficaram muito felizes ali, de visitar o Zezé, então, olha só, tudo tá se encaixando na vida do Zezé, novamente, né, tudo está voltando ao normal, se encaixando, hoje o Zezé tem TV, hoje o Zezé tem, é, telefone, é, tem câmera na sua casa, vejam, né, o quanto tá mudando muito mais a vida do Zezé, então é isso aí, família, o Zezé tá de volta, né, o Zezé tá de volta aí, e bem, no dia de hoje, ele aprendeu a ligar para a polícia, mas ele teve medo, né, ele disse ao Ivan, não, tenho medo, não vou falar agora, não, né, mas o Ivan, foi muito bom, a aula aí, do Ivan, pra o Zezé, e a pessoa que atendeu lá, né, que foi a polícia, né, a polícia lá, que atendeu, atendeu o Zezé muito bem, foi muito legal, então, se você quer conferir o vídeo, vai aí no canal do Ivan Borgatti, tá certo, fico por aqui, me despeço em vocês, gente, se tornem membro aqui do nosso canal, ok, você pode se tornar membro do nosso canal, e também, é, fazer parte dessa grande família, aqui, dentro do YouTube, tá certo, me despeço de vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau, família, valeu!